O juiz Nelson Augusto Bernardes, da terceira vara criminal de Campinas, condenou a dois anos e oito meses de prisão por crime de peculato o ex-prefeito de Campinas e ex-presidente da Sanasa, Lauro Pericles Gonçalves. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por ter contratado, durante o período em que era presidente da Companhia de Saneamento de Campinas, o escritório de advocacia de José Luiz Mendes de Oliveira Lima, para defender os dirigentes da empresa durante as investigações do GAECO sobre o caso Sanasa e também na Comissão Especial de Inquérito na Câmara de Vereadores. Apesar da decisão, Lauro Pericles pode recorrer em liberdade. Além do ex-presidente da Sanasa, Lauro Pericles Gonçalves, o juiz Nelson Augusto Bernardes também incluiu na sentença Maria de Fátima Barreto Tolentino, ex-diretora administrativa financeira da autarquia, e o advogado Carlos Roberto Cavaggione Filho, procurador jurídico. Nenhum dos citados foi encontrado para comentar o assunto. A Câmara Municipal de Jaguariúna vai analisar mais uma vez as contas do prefeito Tarcísio Chiavegato. A decisão foi tomada pelos vereadores na sessão de ontem à noite. Os parlamentares têm 90 dias para apresentar a conclusão. A Comissão de Orçamento, Finança e Contabilidade da Câmara Municipal, que é composta por três vereadores, vai ter 90 dias para estudar e julgar as contas do atual prefeito Tarcísio Chiavegato, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A decisão de fazer uma nova análise foi tomada ontem por unanimidade na sessão da Câmara. Uma série de erros no processo e a Câmara realmente achou por bem trazer essa discussão novamente para casa, anulando o decreto legislativo e provocando uma nova discussão sobre as contas que gerou toda essa celeuma, esse problema no processo eleitoral de 2012. A legislatura passada rejeitou em 2011 as contas do prefeito referentes ao exercício de 2007 e ele chegou a ter o registro de candidatura impugnado com base na lei da ficha limpa e foi considerado inelegível. Chiavegato foi barrado por ter aplicado um percentual menor que o previsto no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Depois de entrar com recurso, a candidatura foi liberada e ele, que tinha sido eleito, pôde tomar posse. A comissão vai analisar mais uma vez todos os documentos de aplicação de recursos na gestão de Chiavegato. Existe uma comissão formada, que é ela quem analisa as contas municipais, é a comissão de orçamento, finanças e contabilidade, ela vai dar o parecer. Existe uma série de documentos que foram encaminhados ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não se atentou àquilo que realmente diziam os papéis, todos os papéis publicados, assinados por todas as secretarias competentes, da qual provava do investimento na área da educação. Então a gente espera que a comissão analise direitinho e tome as devidas conclusões. A população se mostrou favorável à nova análise. Não tem nenhum problema em dar essa oportunidade para ele. Concordo que ele tem esse direito, sim. Em 90 dias, a comissão vai dar um parecer e o caso vai ser votado novamente pelos vereadores. Daqui a pouco a preparação de Guarani e 15 de Piracicaba para o Clássico Regional de amanhã. Legenda Adriana Zanotto